Tem a entrada que vai pra usina lá, pessoal, eles costumam ficar lá em cima Na verdade não é nem tanto eles, pessoal, antes quem tava ficando lá era a caminhonete do DENIT Ela subia aqui, parava lá em cima, ficava lá, depois enfileirava no meio dos caminhões lá Mas aí eles parou de fazer, acho que eles ficaram com vergonha pela atitude deles Porque ficar andando atrás de caminhão pra multar caminhão, pessoal, isso aí é um relaxo Pra multar caminhoneiro Tem que multar, é o governo que não investiu na rodovia, não fez terceira faixa Preferiu fazer estádio pra Copa do Mundo, estádio que tá hoje, bem dizer, abandonado e a rodovia tá desse jeito Então tinha que multar, era o governo Tem estádio aí que não tem nem time de primeira divisão Em um lugar aí foi construído estádio Então em vez de fazer Copa do Mundo, igual eu já comentei em outro vídeo Eu não sou contra Copa do Mundo, eu sou a favor Mas na hora certa Primeiro você vê, você paga as suas contas, depois você vai passear, né, como se disse Mesma coisa, meu aluguel vence Eu pego o dinheiro que eu tenho que pagar o aluguel e vou pra praia Depois eu pago o aluguel, depois nós vemos o que nós faz Não é assim que funcionam as coisas Então primeiro você vê a, você lava a roupa suja de casa, depois você vê o que você faz Aí vai gastar dinheiro, milhões pra fazer estádio de futebol pra Copa do Mundo Tem lugar que nem obra, não terminou da Copa do Mundo de 2014 E não podia ter investido em rodovia, nas rodovias brasileiras Terceira faixa Não poderia ter feito isso É o básico pessoal, eu não queria muito não, terceira faixa na subida aí Somente essa subida mais braba aí Serra de Francisco de Sá, Salinas, que é a região de Salinas, tudo com terceira faixa Um asfalto de qualidade Não precisa nem ser duplicada Isso já era importantíssimo Ainda tomou sete no lombo ainda Outro vexame, vexame de tudo jeito Tomou sete a um ainda no lombo da Alemanha Sete a um, sete a zero, nem lembro mais direito Que nem assisti, tanta raiva que eu fiquei de Copa do Mundo Tanto dinheiro nosso jogado pro ralo Eu nem assisti pessoal, a Copa do Mundo de 2014, vou ser sincero Não perdi tempo com isso Porque a gente sabia pessoal, que a necessidade do Brasil era outra Não era a Copa do Mundo naquele momento não Se eu puxar a capivara de 2014 aí, pra vocês verem 2012, 2014, 2016, 2010 Pra vocês verem Os hospitais, como que tava a situação do Brasil E aí vai gastar dinheiro pra fazer estádio de futebol Se tivesse investido em dinheiro em benefício à população Na saúde, segurança, tudo pessoal Você podia ter certeza que nós Aplaudia ela A mulher mosquita A mulher mosquita Vai ia aplaudir ela de pé Mas não, vai gastar dinheiro com Copa do Mundo O estádio Já lascou o país Ué, qual que foi a fita aí galera? Por que que fechou o trânsito do lado de lá? Ah, entendi Esquisito, mas eu acho que é por causa daqueles cacos lá pessoal A máquina poder tirar aqueles cacos de vidro de lá Fazer a limpeza da BR-251 lá embaixo Na serra lá Só pode ser Pelo jeito aí foi a PRF que colocou esses cones aí Aí provavelmente eles vão descer lá embaixo e vão colocar outro lá Aí eles, depois de uma meia hora eles liberam O trânsito E fecha de novo Só pode ser isso pessoal Não tem bandeirinha, não tem nada Não tem praca de par e sig Provavelmente é pra fazer limpeza lá Aí ele espera um pouco, ele faz o que? Ele fecha a faixa da direita Pra quem tá subindo E libera o pessoal pra descer Fazer aí tipo um sig-par e um pare-sig Aí do lado esquerdo aí tem um outro tombado aí pessoal E aí E aí E aí Mas a gente fica na torcida pessoal Que o país melhore, que vai pra frente Que siga bem Que o governo faça aí um Um bom trabalho Porque eu não torço contra ele Eu torcer contra ele Eu tô torcendo contra eu mesmo Já que já viu que a merda já tá feita Então Vamos rezar Vamos torcer Vamos orar pra que dê certo Que o país vai Que prospera Porque já lascou mesmo Então A merda já tá feita Já viu que tá Cagou Agora limpa Tem esse dando sinal de farol Porque o pessoal lá Senão aí chega lá embaixo Lá vê o trânsito tá parado Tá feita anarquia Tchau 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 E o bom de almoçar tarde pessoal Agora tinha comentado no outro vídeo Um pouco mais tarde Porque a O sol de meio dia pessoal Ele tá bem dizendo Quase no meio da carreta E aí lá pra uma hora Ele já tá do lado certo Que aí você pode abrir a cozinha Você fica na sombra Tá vendo essa carreta da frente Aí ó Só tem um pouquinho de sombra Do lado esquerdo Que já é 10h45 Quando for meio dia pessoal Ele tá bem dizendo No meio da carreta certinho E aí é onde Você tem que caçar uma árvore Porque você não consegue Ter sombra E aí quando é uma hora da tarde Pessoal Aí ele tá Ou do lado esquerdo A sombra Ou do lado direita E aí se tiver Vamos por Do lado esquerdo A sombra Você só vira a carreta E abre a cozinha Fazer o almoço Então é bom almoçar Nesse horário Por causa disso Ou você almoça Mais cedo Ou mais tarde Mas nesse horário De meio dia Pra abrir a cozinha Na carreta É ruim É ruim pessoal A sombra Tá um pouquinho Do lado esquerdo Mas conforme Vai rodando Pessoal Aí ela vai ficar Do lado passageiro Do lado direito Lá pra uma hora Aí dá certinho Na cozinha Que a cozinha Tá do lado direito Do lado passageiro Mesmo eu Que a Sider É alto Pessoal Ainda dá o que Só tem um pouquinho De sombra só Que ela já vai rodando Vai chegar Até com a chegante Salina Já vai tá do lado Da casa Do lado de lá Já a sombra Aí fica bom Aí vai ser A média De uma hora da tarde Vai ser o horário Que eu planejei Parar Que até duas horas Eu ainda posso andar Eu comecei a andar nove horas Meio dia uma, duas Dá cinco horas Mas quando for uma hora Eu paro o almoço Já faz o tempo De parada Tudo numa viagem só E quando for umas duas Nós segue viagem Aí quando for seis horas Eu tenho que parar Dezoito horas Nós temos que parar Pessoal Comecei a andar Cinco da manhã Então dezoito horas Tem que parar Aqui dá treze horas Porque senão Sai mais caro O molho Do que o peixe Você viu que ele Tato sai mais caro O molho Do que o peixe É o peixe É o peixe É o peixe Galera Mas o molho Sai mais caro Do que o peixe O bacalhau E o bacalhau Galera O bacalhau em Minas Estava em Belo Horizonte Tinha lugar Que estava Trezentos reais O quilo Aquela tirinha Mais fininha Mais fraquinha Cento e cinquenta Cento e oitenta Noventa Tinha lugar Aquele que parece Um papel higiênico De fino Dava noventa reais O quilo Oitenta Noventa Tupieva Tava lugar Lá tinha Tinha bacalhau Que estava Cento e cinquenta Cento e oitenta Eu comprei Uma lata de sardinha Também uma lata de sardinha Tá caro Cinco Já fiz o almoço Pessoal Cinco reais A lata de sardinha Comprei uma lata de sardinha Pra mim Uma para mel E uma melissa Três latas de sardinha Já fizemos um almoço De páscoa Sexta-feira santa Uma lata de sardinha Dá um iates aí Na frente aí galera Será que ele tá com Ainda bem que ele agilizou Ligou o pisca-alerte E correu com acostamento Porque A sessenta por hora Cinquenta e cinco Eu já ia ligar lá Na gerdal Galera Ia aparecer Fita dada Lá não Vou ligar na gerdal E você Obrigado Ligar lá na gerdal Fita dada Pessoal Fita dada Mandar eles vir buscar Passar a localização Pra eles Mas não Pode vir Que Que a parada Tá aqui A parada Tá aqui Pra gerdal Lame até o pês Botumirim Galera Oitenta e sete Grão Mobile 77 Esse Botumirim Aí Pelo que eu vi lá Pessoal É só estrada de terra Até chegar Botumirim Já que tem Muita cidade De Minas Pessoal Que é estrada de terra Pra você chegar É a mesma coisa De fazenda É a mesma coisa De fazenda É a mesma coisa É a mesma coisa É horrível, pessoal, horrível Tem umas entregas que eu fiz Pra aqueles lados de capelinha, pessoal Só Jesus na causa E essa é uma quebrada feia De estrada de terra, pessoal Só estrada de terra Até sair lá na 122 Porque lá de Janaúba Até sair Janaúba Capelinha Ó, pessoal Lá à direita tem tomo aí também E aí E aí E aí E aí A bocada não é nada boa Fazer entrega em Minas não, pessoal Fazer entrega em Minas não Fazer entrega em Minas não Fazer entrega em Minas não Comprar uma fruta do Conde Dá pra nós, né? Fala fruta do Conde, né? Tem uma abinha Mas aí comprar lá em Feira de Santana, galera É bom demais Comprar uma laranjinha Tem uma meia dúzia de laranja ali ainda Saudável, galera Saudável Como se diz, melhor que cachaça, né? Cachaça não é água, não Mas tem muitos aí que acham que vai acabar com a... Vai falir a usina Tanta cachaça que bebe Pegada aí é feia E pra frente aí, pessoal Aí tem a curva da morte Ela tá 100km certinho de Montes Claros até ela Aqui também tem uma curvinha brava aqui, pessoal Aí colocaram o radar aí E deu uma amenizada na... Na situação A situação As marcas aí em cima do barranco aí pessoal Aqui do lado direito também no asfalto Já tombou o outro aí, já teve acidente aí já E aí Vamos lá. Vamos lá. O vídeo vai ficar muito longo, pessoal. Pode fazer outro aí pra... Porque ali sempre tem uma surpresa, pessoal. Pra não dizer que toda semana tem um tombado. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí. 10 horas e 59 minutos. 9 de abril de 2024. Que é novidade, né? Volta por aí. Faz outra aí, pessoal. Da curva da morte. Um abraço, pessoal. Deus abençoe.